Se você procura uma oportunidade para colocar em prática um projeto que traga benefícios sociais, econômicos e financeiros para grupos que estão em vulnerabilidade social e que buscam uma oportunidade de concretização de empreendimentos, a Incubadora Social da UFSM está com o edital aberto. São aceitas inscrições de iniciativas, empreendimentos, negócios ou projetos de incubação que abordem demandas individuais, de grupos ou da comunidade referente ao empreendedorismo social, economia solidária ou empreendimentos com o propósito de solucionar problemas sociais existentes. Estão habilitadas a participar da seleção as propostas que envolvam a região de abrangência dos campos da UFSM, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e do Campo Sede, em Santa Maria. As propostas podem ser enviadas por servidores técnico-administrativos, docentes da UFSM ou por representantes da comunidade externa, como líderes comunitários, grupos de pessoas ou microempreendedores individuais. Os interessados poderão se inscrever até dia 30 de maio e o edital pode ser acessado em Para mais informações, envie um e-mail para incubadorasocial.ufsm.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto